Salve galera, aqui é o Laércio Refundini e assim como vocês eu também vou fazer o Projeto Verão e se liga, estou startando ele hoje e a proposta é trazer para vocês toda uma sequência de vídeos uma série inteira para vocês acompanharem como está sendo todo o processo lógico que o treino eu vou vir forte com o protocolo MES e a dieta vou pedir ajuda para o meu brother Davizão grande Laércio Salve Davizão galera, então essa semana eu vou startar o protocolo MES vocês vão acompanhar mês a mês como está sendo toda essa evolução mas para isso eu preciso da ajuda desse cara o Davizão além de me dar todo o aporte na dieta é ele que vai tirar as medidas todos os meses e nesse primeiro vídeo você vai ver como é que está o shape agora ou seja, o ponto zero do programa inteiro e no final de 12 semanas como que eu vou ficar com o protocolo MES e a parceria com o meu brother Davizão fala aí velho, como que vai ser todo esse processo aqui com você vamos lá então hoje vamos começar a primeira avaliação do Laércio vamos ver como é que ele está mesmo, se está frango ou se está gordo uma coisa é certa, Alessão o bolinho que você postou vai rodar olha aí o hambúrguer que você confessou comer uns 4, 5 também vai acabar hoje é o primeiro dia, hoje é o dia que a gente vai realmente saber qual é o seu percentual de gordura e aí hein, como é que será que está, Davizão já falou aí que vai cortar uma porrada de coisa mas eu estou ansioso, eu quero saber como que está o famoso BF bora lá, bora tirar a camiseta galera, a gente acabou de tirar as medidas aqui e existem vários métodos de avaliação um que se tornou muito famoso, a bioimpedância mas não foi esse que a gente fez qual foi que a gente fez, Davizão? bom, fizemos uma antropometria aqui no Laércio a gente sabe que a bioimpedância é até mais prática é bem usado aí em porta de academia vários consultórios acabam fazendo a bioimpedância pela praticidade porém, a bioimpedância precisa de um protocolo do paciente que nem sempre segue a bioimpedância se você fizer na entrada da academia vai dar um valor se você fizer no seu pós-treino vai dar outro valor porque ela varia muito conforme a hidratação do paciente então eu gosto mesmo da velha e boa antropometria e gosto de ver também os percentuais de gordura bem pontual no seu caso, o Laércio tem uma gordura um pouquinho maior aí na subescapular e no abdômen ou seja, nas costas e na pança, não é não, Davizão? é isso aí, é só cortar o hambúrguer Davizão, legal, a gente tirou essas medidas, mas e aí? eu tô curioso, a galera também tá com o meu torno, como é que estão esses números? o pessoal fica muito preso aí com esse negócio de percentual de gordura existem uma série de protocolos para percentual de gordura aqui no Laércio, utilizado o Falkner, deu 14.8% então o Laércio está com 14.8%, ele está com 104, quase 105 quilos vamos melhorar aí esse quadro o que dá para melhorar? Para onde a gente vai? vai subir sempre, a gente foi feito para voar, não para rastejar então a gente já sabe como que eu estou agora amanhã eu dou o start oficial do Protocol Mass e vamos ver o que vai acontecer Davizão, sem palavras, obrigado por enquanto a gente vai se vir pra caramba e olha só, já deixa o like aqui embaixo se inscreva no canal, é claro você não pode deixar de acompanhar toda essa evolução e põe aqui nos comentários também o que você está achando agora eu quero saber do Davizão, as redes dele porque eu quero que você siga o cara lá também fala aí Davizão pode me acompanhar no Instagram Davi C. Reis ou também tem a loja que eu tenho que é Extreme Nutrition Suplementos e olha só, o Davizão posta várias dicas interessantes lá no Insta dele assim como eu faço no meu mas vocês vão acompanhar o dia a dia também de todo esse processo lá no meu Insta então não pode perder, né? arroba lá é o seu refundinho vai ser um prazer te receber lá Música 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 Música